Trabalhando com estados aqui dentro do React, a gente pode cometer três tipos de erros, que eu considero bem graves e são fáceis até da gente evitar. Então esse vídeo é para a gente entender esses erros, entender como que eles acontecem, vou te mostrar eles aqui na prática e como que a gente pode evitar eles, beleza? Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, como eu comentei na intro aí, hoje a gente vai ver aqui alguns erros que a gente pode evitar aqui dentro do React quando a gente trabalha com estados, beleza? Isso aqui já é a terceira tentativa que eu estou tentando gravar esse vídeo aqui, as outras duas já o áudio não ficou muito legal e nem a imagem. Então, se você puder deixar o seu like para poder ajudar o trabalho que a gente vem fazendo aqui no canal, agradeço demais. E você que já é inscrito, muito obrigado de verdade, está ajudando muito a gente a continuar trazendo conteúdo aqui, beleza? Bom, voltando para o vídeo, né? Bom, um detalhe aqui, vamos criar um estado, por exemplo, um name e um set name. Primeiro erro aqui, ele é um erro bem básico, mas muita gente comete, cara, que é o seguinte. Você olhando aqui pelo nome, né? Provavelmente, né? 99% de certeza, para falar assim, esse estado aqui ele vai guardar uma string, certo? Então, vamos inicializar os nossos estados aí, com o tipo que ele vai receber. Eu vejo bastante gente inicializando o estado assim, de forma undefined. Se você passar o mouse aqui por cima, está undefined, cara. Então, esse aqui é horrível, né? Porque, por exemplo, se eu criar um input aqui, Aquele padrãozinho, né? Vou passar o value aqui, vou passar o name. E aqui no onChange, eu vou passar o... Pegar o e, aí vai ser set name, pegando o e, ponto target, ponto value. Beleza? Aqui ele vai ficar me dando o e por causa do TypeScript, né? Porque, assim, o tipo string, né? Que é o que o e, ponto target, ponto value vai me retornar, não é o tipo undefined, né? Então, já começa a dar bo aqui. Isso aqui funciona, tá? Então, se a gente vir aqui, por exemplo, e... Caramba! Criar aqui, por exemplo, um name. Se tiver name, eu vou printar aqui um M. Criar um M. Um P aqui, um parágrafo aqui na tela, né? Então, como não tem nada, aí, à medida que a gente vai digitando aqui, ele vai atualizando ali. Funciona, só que o TypeScript aqui já está avisando para a gente, né? Então, vamos sempre inicializar, né? Os nossos estados aqui com o tipo, né? Que ele vai guardar, né? Ah, mas... No meu caso aqui, por exemplo, imagina que seja um ID, né? Um user ID, reset user ID. Aí, inicialmente, aí, que eu não tenho o valor dele, né? Eu sei que ele vai ser o número, mas inicialmente eu não tenho o valor dele. Então, beleza. Inicializa como nulo aqui, ó. E aí, passa uma tipagem para cá, ó. Falando que ele é do tipo number ou... Ou... Null. Né? Aqui já resolve. Então, você passa o mouse aqui por cima e você já sabe, né? Que ele é do tipo nulo ou do tipo number. Então, inicialmente, ali, como ele está vazio, você passa nulo. E aí, quando ele tiver algum valor, você vai ter certeza que ele é um número, né? Então, a primeira dica é essa. Sempre, é... Inicialize, né? Os seus estados aqui com o valor que ele vai receber. Outro erro também, né? Aqui dentro da parte de inicialização ainda, é... Por exemplo, quando a gente tem um array. Então, setState. Geralmente, a galera inicializa aqui como vazio ou como nulo, né? Cara, sempre inicializa como você vai receber um array. Inicializa ele com um array vazio. Porque, por exemplo, imagina que a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Quando você for fazer um map, ele já consegue fazer um map aqui no array vazio, né? Ele não vai retornar nada, mas também ele vai dar erro, né? Então, é um detalhe bem importante. Aqui é um detalhe básico, mas é um detalhe muito importante que eu vejo muita gente esquecendo aqui e fazendo de forma incorreta, né? Às vezes, né? Então, a primeira dica é essa, né? Sempre, é... Utilize aqui, no caso, a inicialização, né? Do tipo que o estado vai guardar. Outro detalhe aqui importante. Aqui embaixo. Você poderia fazer o seguinte. Que a parte do ternário, que ele é bem... Eu tenho alguns vídeos aqui sobre ternário aqui no canal. E é sempre um assunto bem polêmico, né? Tem gente que vai pegar e falar assim, ah, se tiver um negócio... Você faz tal coisa. No caso, isso aqui. Aí, se não... Se exibe nulo aqui. Vai funcionar? Vai funcionar. Nesse caso aqui, meio que tanto faz, né? Eu ainda prefiro a sintaxe de cima, que ela fica... Ao meu ver, ela fica mais simples e mais direta aqui também, né? O que você tá fazendo? Ela fica menos verbosa, né? É... Mas tem um vídeo dedicado sobre ternários aqui no canal. É só um parênteses aqui, tá? Eu vou deixar no card aí. Tá passando um card aí agora pra você assistir depois. É muito importante você entender essas nuances que tem aqui dentro do... Do React, né? Na parte de renderização condicional aqui. Utilizando ternário, né? Tem alguns detalhes ali que provavelmente você deixou passar e... Assim, pode causar alguns efeitos colaterais que você não tá esperando. Tá? Bom, segunda dica aqui, né? Primeira dica é a parte de inicialização. Segunda dica é... Atualização de objetos de forma incorreta aqui dentro dos estados. O que acontece? Eu vou apagar isso aqui. Eu vou manter esses... Esse... O post aqui, por enquanto. E é o seguinte. Imagina que a gente tenha... É... Um estado aqui, por exemplo... Vou colocar aqui. De pessoa. E aqui, eu vou... Ele vai ser um objeto, tá? Ele se inicializa como objeto. Eu vou ter um name aqui, por exemplo. Vai ser júnior. Eu vou ter um address... O que vai ser, por exemplo... Rua 1. E por aí vai, né? Podia ter outras informações aqui, mas... O importante é que ele é um objeto. Certo? Beleza. Aí o que acontece? Tem muita gente que vai fazer o seguinte. A gente vai passar aqui o... O ponto name. Beleza? E aqui, na hora de atualizar... Na hora de atualizar, vai fazer isso aqui, ó. O TypeScript já está falando para a gente que vai dar erro, né? Eu vou... Só passar aqui, ó. People. Beleza. O TypeScript já está avisando para a gente que vai dar erro, né? É porque ele está falando que o tipo String não é o mesmo tipo. Não corresponde ao tipo... É objeto. Name, que é um String. E address, que é um String. De fato, né? Porque aqui, esse e.target.velem retorna um String. E, na verdade, meu estado ali é um objeto, né? Que tem duas propriedades, que são String as duas. O que acontece? Se eu der um console... Aqui... Opa! Der um console aqui no meu People. O que vai acontecer? Ele vai me retornar ali. Name, Junior. Addresses, Rua 1. Beleza. O que acontece? Se eu... Digitar aqui... Ele sobrescreveu. Eu perdi... O address. Eu só tenho um name agora. Que, na verdade, é um String direto, né? Que é o que eu estou passando aqui. Como é que a gente faz para atualizar o estado nessas situações aqui de forma correta? Bom, nesse caso aqui... Não sei se você já sabe. É um pouco mais avançado. Mas, provavelmente, você já deva saber. Que a gente pode passar uma função aqui para dentro do setState. E ele retorna para a gente o estado anterior, né? E aí, na verdade, é o estado corrente, né? O estado atual. E aí, na próxima atualização, ele utiliza o atual mais o novo, né? Então, nesse caso aqui, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou... Retornar... Tudo que tem de prev. Que é do estado anterior, vamos dizer assim, né? Então, é o name e o String que já existia. E aí, eu vou sobrescrever... O name. Que, na verdade, aqui vai ser... Aquele... .target.value. Certo? Agora, veja o que acontece. Eu vou atualizar aqui, né? Beleza, voltou ao normal ali o meu estado. Vou limpar aqui. Na hora que eu digitar... Ele manteve o meu address, o rua 1. E aí, ele atualizou apenas o meu name. Então, o que eu fiz? Eu preservei o meu estado anterior, que eu já tinha. E aí, eu altarei só o que era necessário. Agora, no caso aqui, o name. Certo? Então, isso aqui é muito, muito importante. Se fosse um array aqui também. A gente vai ver um próximo exemplo agora. Se fosse um array aqui, nesse caso, a gente passaria um array aqui, né? Em vez de ser um objeto. A gente está passando objeto, porque o meu estado ali, ele é um objeto. Beleza? Bom, essa é a segunda dica. Muito importante também. E a terceira dica. A gente tem que ter noção de um conceito aqui dentro do React, que são os Delivered States. Tem um vídeo também, dedicado sobre isso aqui no canal. Vou deixar o card passando aí agora. Que é o seguinte. Imagina que a gente tenha, nesse caso aqui, por isso que eu deixei ele aqui. Eu vou apagar esse cara aqui. A gente não vai utilizar ele aqui por enquanto. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu quero... Imagina que a gente tenha aqui um... Esse estado de posts, né? Vamos supor que está vindo de um API. E aí, ele vai me retornar ali alguns dados, né? Então, eu vou... Fazer aqui, por exemplo. Um ID 1. Um title. Um title. 0, 1. E aqui passa 2. E aqui passa 2. Beleza. Vamos supor que a gente tenha esses dois objetos aqui. É um array de objetos, certo? E aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar um botão aqui. Vou colocar aqui, ó. Adicionar. Novo post. E aqui, eu vou passar aqui um click. E aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um... Só para ficar mais fácil aqui. Vou colocar aqui a new post. Ele vai ser exatamente esse carinha aqui. Só que vai ser 3, né? Só para a gente não perder muito tempo aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte. E aqui, eu vou passar o meu setposts para cá. Certo? E aqui, ó. É um objeto aqui, né? Então, eu vou fazer aquele mesmo esquema. Pegar o prev. E aqui, eu vou passar um array. Lembra que do último exemplo era um objeto, né? Eu vou passar um array. Copiando o meu prev. E adicionando o meu new post. New post. Beleza. E aí, vamos supor que eu queira pegar o... Informar aqui, ó. Por exemplo. O número, né? Do... Do meu array, né? Então, aqui, a gente faria o quê? Poderia criar, por exemplo, aqui uma... Que eu vejo a galera fazendo bastante. Eu vou criar aqui um... Um... Posts. Length. E aí, ele vai ter aqui um... Set. Posts. Length. Ele vai ser um objeto... Objeto não. Ele vai começar como zero. É um número. E aí, toda vez que atualizar. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que passar um... UseEffect para cá. E aqui, eu vou fazer o seguinte. Toda vez que ele atualizar ali, né? Eu vou pegar e setar aqui o meu site. Posts. Length. Ele vai ser o meu posts. Length. Aqui, ele já está me indicando aqui que eu preciso atualizar. E aqui, eu vou informar esse cara aqui. Vou falar assim. Quantidade. Beleza. Minha quantidade é dois. O que acontece? Vou clicar em três aqui. Adicionar, né? Adicionei mais um. Que foi aquele que a gente criou aqui em cima. Então, agora, se eu der um console aqui, por exemplo. Não é Posts, lembra? É Posts. Então, se eu der um console aqui, ó. Vou resetar aqui. Então, são duas posições. Beleza. Se eu adiciono. São três agora. Beleza. Tem um title, um, dois e o três. Tá. Por onde que a gente começa aqui, né? Tem vários erros aqui. O mais notável que eu queria chamar a atenção é exatamente esse carinha aqui, ó. Presta bem atenção nele. Tem necessidade de a gente ter um outro estado para guardar o tamanho do nosso array? Não. Com certeza não. Tá. Mas o que a gente poderia fazer aqui para substituir esse carinha, né? Esse aqui é o famoso caso do DerivateState, né? Que é um estado derivado, né? É um estado derivado de outro aqui. Precisa desse caso? Com certeza não. Então, o que a gente poderia fazer aqui? Eu vou apagar isso aqui. Vou apagar o UseEffect. Eu vou apagar o UseEffect aqui também. Então, eu não vou utilizar ele mais. E aqui, a gente poderia simplesmente criar aqui um PortisLength. Seria o Portis.Length. Só isso. Já resolveria. Então, o que acontece? A gente tem dois aqui, né? Tá mostrando a quantidade de dois. Então, a gente vê que já funcionou para esse caso. Mas e na hora que a gente atualizar? Vai funcionar? Com certeza. Por quê? A gente tem que entender o ciclo, né? Como é que funcionam os hooks aqui. Inclusive, tem vídeo aqui no canal também falando sobre os hooks. Eu tenho dois vídeos explicando. Um bem teórico. Que é bem importante a gente entender essa base teórica primeiro. E o outro bem mais prático. Para eu te mostrar na prática como que os hooks funcionam. E, basicamente, toda vez que existe uma atualização de estado aqui dentro. Que, no caso, aqui é nesse momento do clique do botão. Eu estou atualizando o estado de Posts, né? Os setPosts aqui. O que acontece? Toda vez que ele atualiza o estado, ele vai conter aqui essa variável Posts. Como ela já vai estar atualizada. Então, aqui no PostsLength, eu já consigo pegar o valor atualizado do tamanho do Array. Então, eu não preciso de um outro estado e amarrar isso dentro de um UseEffect. O UseEffect, lembra que ele não é feito para a gente ficar fazendo atualização de estados. Ele é apenas para sincronização. Então, é um outro conceito importante aqui dentro do React. Essa parte do UseEffect. A gente utiliza muito o UseEffect de forma incorreta no nosso dia a dia. Funciona, né? Não estou falando assim que está errado porque não funciona. Não, funciona. Mas, assim, o objetivo dele não é esse. E o UseEffect, ele é bem... A gente tem que tomar bastante cuidado com ele porque, dependendo do caso, ele vai começar a atrapalhar muito a gente. Porque, imagina que você tem um componente ali que tem vários UseEffect e cada um está disparando em algum momento da renderização. E toda vez que renderiza, tem um setState ali dentro. Tem vários fluxos, né? Então, nossa, vai virando uma zona. Mas esse assunto para outro vídeo. Inclusive, já tem esse vídeo aqui no canal já. Onde tem vários vídeos, inclusive. Onde eu explico bastante sobre o UseEffect. Vou deixar no card também e dar uma olhadinha para você entender como é que funciona. E, galera, por hoje era isso que eu queria passar. Então, aqui a gente corrigiu esse BO aqui. E, se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar ele. Deixe seu like, deixe seu comentário. Isso ajuda demais o trabalho que a gente vem fazendo aqui no canal. E, valeu, galera. Até a próxima. E, tchau, 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 tchau.